Música O Detran do Rio Grande do Sul divulgou um relatório referente a 2019. O documento aborda a participação na operação desmanche, que interditou mais de uma centena de estabelecimentos clandestinos, a ampliação dos serviços virtuais, ações na área de educação no trânsito e a blitz de fiscalização Balada Segura, entre outras iniciativas. No balanço do trânsito no estado, os dados mostram que já são quase 7 milhões de veículos e 5 milhões de condutores. No ano passado, foram mais de 2 milhões de infrações de trânsito cometidas e 1.073 acidentes com vítimas fatais. O número de mortes no trânsito em 2019 é um número parcial, mas já praticamente 100% consolidado. Foram 1.587 mortes, um número alto, alarmante, mas menor do que no ano de 2018, e o menor da série histórica desde que o Detran começou a contabilizar neste novo método em 2007. Em parceria com o Instituto Geral de Perícias, a autarquia realizou um diagnóstico sobre a influência do álcool em acidentes. A avaliação dos dados de 2018 apontou que 38,3% dos mortos no trânsito tinham álcool no sangue. Conforme o Detran, o acompanhamento será permanente e, a partir deste ano, as regiões com maior incidência do problema serão visitadas para propor soluções, além da continuidade das políticas públicas para a segurança no trânsito. O movimento Empatia no Trânsito será reforçado com grandes ações de mídia. Nós teremos também a balada segura mais forte no interior e a viagem segura também voltando-se com mais força para o viés educativo, além do viés de fiscalização que já vem sendo feito nos últimos nove anos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma travessa charmosa no coração de Porto Alegre. Abrigo para mais de 20 estabelecimentos. Tem lotérica, lojas, barbearia, cafés e até um hotel. Era para ser uma rua com comércio 24 horas, mas na prática... Não, não é 24 horas. Está faltando segurança, tem uma certa hora que a rua 24 horas fica insuportável. Essa rua, por mais que seja conhecida, é feita até de banheiro. Isso é lamentável. O projeto, idealizado há quase 30 anos para manter abertos dia e noite os estabelecimentos comerciais da Travessa Engenheiro Asselino de Carvalho, na prática nunca vingou. Hoje, a via que liga a Rua dos Andradas, a Andrade Neves, sofre com a degradação e os comerciantes cobram investimentos da prefeitura. Lavagem todos os dias de manhã ou de madrugada da rua, para a gente assegurar uma boa qualidade de vida para as pessoas que são cidadãos que passam aqui pela rua, os comerciantes e principalmente também as questões de conservação do calçamento, que está bastante degradado, tanto nas entradas da rua como ao longo da rua. Manutenção do calçamento, segurança, troca de lâmpadas e limpeza da calçada estão entre as principais reivindicações. A prefeitura promete fazer melhorias ainda em janeiro. Dentro do contrato de manutenção que foi assinado pela prefeitura de Porto Alegre nos últimos dias de dezembro, aquela rua ali também estaria contemplado por esse contrato de manutenção e ali nós teremos varrição, lavagem, a própria conservação daquela rua, como tantas outras de Porto Alegre que não é específico para aquele espaço, são para todas as ruas. No momento, os dois lados consideram inviável a ideia de uma rua 24 horas de verdade, mas prefeitura e comerciantes têm se reunido para discutir alternativas, como funcionamento em horário estendido. Nós precisamos entender se o consumidor, se o cliente que vai usufruir desse serviço, há exemplo de outras atividades 24 horas que já existiram na cidade de Porto Alegre e que por estudos de mercado e por estudos de consumo, demonstraram que o Porto Alegre ainda não é um consumidor 24 horas. O que a gente está estudando é realmente fazer essa revitalização na Travessa, talvez fazer algumas intervenções urbanísticas, de revitalizar a rua, dar uma cara nova. A terça-feira será marcada por muita nebulosidade em todo o estado. O sol até aparece, mas os momentos de céu encoberto prevalecem. Também haverá formação de áreas de instabilidade, trazendo chuvas para várias regiões, principalmente nos períodos da tarde e noite. Os volumes serão variados e, por conta do ar quente e úmido, que deixa o dia abafado, podem ocorrer temporais isolados. Porto Alegre terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo da tarde. Os termômetros marcam entre 22 e 30 graus. Em Pelotas, na região sul, a mínima foi de 23 e a máxima chega aos 29. No noroeste do estado, em Santo Ângelo, a temperatura varia entre 22 e 27 graus. Durante o verão, o fluxo de veículos nas estradas gaúchas aumenta consideravelmente. E isso se justifica basicamente porque gaúchos em férias gostam de viajar. Nesta temporada, quase 50% farão isso, segundo a pesquisa de férias 2020 realizada pela Fecomércio RS. Como sempre, quase todos os caminhos levam ao litoral gaúcho. 45,6% das pessoas terão esse destino. Tramandaí tem a preferência de 32,9% dos turistas. Capão da Canoa e Torres, 17,1% cada. 11,7% apreciam cidades do interior. Casa própria, de parentes ou amigos, será o local de hospedagem de 54,4% dos gaúchos. 27,2% ficarão em hotel ou pousada. E 15,6% locarão casa ou apartamento. E atenção parentes e amigos que receberão hóspedes. Não se assustem. A pesquisa indica que a maioria, 53,1%, pretende ficar somente até 10 dias. Apenas 13,1% planeja a temporada de 30 dias fora de casa. Mil reais é o teto de gastos nas férias para 42,2% dos gaúchos. 35,6% até 3 mil reais. Mas 12,2% planejam gastar acima de 3 mil reais. Segundo a Fecomércio, esses dados indicam que as férias 2020 dos gaúchos são promissoras, visto que 36,1% planeja gastar o mesmo que no ano passado e 28,9% um valor ainda maior. Música 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 Legenda Adriana Zanotto